A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede, o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede, voltamos com o nosso programa de sexta-feira, falando a respeito das coisas que acontecem no futebol, mesmo em meio a essa pandemia, tem tanta coisa acontecendo na Europa, aqui no Brasil também, agora aqui estamos discutindo no Rio de Janeiro a volta do futebol a qualquer custo. O presidente do Fluminense está meio bravo, viu, Quartarolo, porque primeiro ele abandonou o grupo de WhatsApp dos grandes cartolas do futebol carioca, porque ele se sentiu traído com essa história de fazer o futebol voltar ainda no mês de junho. Eles continuam, o Botafogo e o Fluminense continuam batendo o pé, dizendo que a vida é mais importante do que o futebol nesse momento, o que não agrada a algumas pessoas do Rio de Janeiro, principalmente o prefeito lá do Rio, que quer a bola rolando rapidamente, viu, Quartarolo? Um abraço, Seródio, um abraço a todos aqui na Altevim, um abraço ao Luquete, um abraço ao Sérgio Oliveira, nosso coordenador sem pasta, um abraço ao Fred Batalha, aos ouvintes, aos internautas. Eu vou dar uma pasta para você, João. É verdade, várias pastas. A verdade é a seguinte, né, Seródio, é o mesmo assunto de uns últimos dias, essa briga política, e ao mesmo tempo há também uma certa inveja com o Flamengo, mas o Flamengo tem forçado uma situação, o Flamengo quer voltar a jogar, o Vasco da Gama foi no embalo, poxa, teve vários e vários casos de Covid entre os jogadores, só o Flamengo tem 16 pessoas no seu departamento com Covid, o Flamengo não divulgou o nome, mas também tinha gente que deu positivo, enfim, perdeu até o Jorginho massagista, ele morreu infelizmente por causa do coronavírus, há realmente razões de todos os lados. E o Crivella, claramente, está sendo político, tentando fazer e sendo pressionado pelo presidente da República para mostrar que não precisa isolamento social. E, ao mesmo tempo, o Witzel, que é o governador, que está sendo agora denunciado, processado, investigado, no Rio de Janeiro é rotina se investigar e prender, inclusive, governadores, os últimos que o digam, e não quer saber de acabar com o isolamento social, pelo menos agora. Então, é uma briga que é um cabo de guerra que vai por mais algum tempo, eu acho que em junho não vai voltar, pode voltar ou continuar treinando o Flamengo, mas acho que campeonato não vai ter, não. A gente conversou há poucos dias com o Reinaldo Carneiro Bastos, e ele disse o seguinte, que os campeonatos estaduais, a CBF já determinou, segundo ele, e já sabe que as primeiras competições que serão terminadas após a pandemia serão os campeonatos estaduais, até por questão de logística. Aqui em São Paulo tem duas rodadas cheias, e depois, já na primeira fase, nas quartas de final, oito equipes serão eliminadas, ou seja, fica mais fácil trabalhar e também fazer um confinamento, isolamento, o chamado protocolo que eles prometem. E no Rio de Janeiro a mesma coisa. Agora, eu acho que nesse mês de junho ainda não teremos futebol. Até porque essa e a próxima semana, os estudiosos estão dizendo que é realmente o pico da pandemia, e só ontem, nas últimas 24 horas, mais de 1.400 pessoas morreram por Covid. Então, realmente, o presidente do Fluminense, certo ou não, querendo aparecer mais ou não, querendo holofote ou não, querendo sendo político ou não, ele está correto. Agora, é melhor pensar na vida do que na bola rolando. Eu concordo com você, mas o cariocão, meu irmão, é o seguinte, eles querem que volte a divisão de elite, que seria a Série A, o principal do Campeonato Carioca, fazem pressão, chegaram a ameaçar aí, se o time não entrar em campo, o W.O., e se configurar o abandono da competição, vai ser rebaixado. Mas a mesma federação carioca reúne os clubes do interior e diz para eles que não pode voltar, não. Não pode, de jeito nenhum. Se você não é da elite, não volte. Dois pesos e duas medidas. Até parece Brasil, Cortaro. É, daí seria um quadrangular, ou seria jogo de dois times só? Vasco e Flamengo? E mais, eu vou perguntar a você, vamos supor que o Vasco, aliás, o Fluminense não entra em campo, que o Volta Redonda não entra em campo, que o Boa Vista não entra em campo. Estou dando exemplos. Você acha que algum juiz em sã consciência vai votar contra esses times? Você acha que a Comebol, a CBF, a FIFA vão rebaixar esses times? É só apresentar o laudo médico dizendo que não tinha condição de jogo. Ou seja, é uma outra situação. Não é uma situação só desportiva, que o cara pega e não vai e dá W.O. Não é bem assim. Ele está ausente por um motivo muito justo. Então, eu acho difícil, mesmo na justiça comum, qualquer juiz se enveredar por esse caminho. Não, não, vai ter que rebaixar como manda a lei. É um momento excepcional, um momento especial em que todo mundo vai levar em consideração, inclusive, o problema do isolamento social. Concordo. Mas, olha, o Rio de Janeiro virou motivo essa semana. Tem muitas notícias. Tem o Fred, que continua pedalando. Fred, que vai voltar para o Fluminense. É bom os caras terem uma ideia. Não esquenta não se sumir da tela aí, que eu vou aparecer rapidamente. Viu, Cortarô? Não fica nervoso, não, que isso aí acontece. Acostumado. Então, o que acontece? No Fluminense, o querido Fred, que depois de pedalar está prometendo voltar. O Fred, ele teve 40% de ausência no melhor momento dele dentro do Fluminense. No Cruzeiro, você sabe que ele também não passou por um bom momento, né? No Cruzeiro, ele não rendeu tudo que poderia. No Atlético Mineiro, também teve problemas. Acabou saindo em função de uma grande discussão sobre o encerramento do contrato dele lá. Mas no Fluminense, ele vai formar um trio de velhinhos. Ele tem 36. O Nenê, que deveria ser o mais novo e o mais velho, tem 38. E o Paulo Henrique Ganso tem 30 anos. Que coisa, Cortarô! E os caras têm a cara de pau de dizer que o time é jovem. Ah, não sei que bote criança para jogar ao lado deles. Daí dá uma média baixa. A verdade é a seguinte, né? Que com esses três jogadores, principalmente o Fred e o Nenê, é preciso botar um time para correr por eles. Que eles não vão suportar a maratona. E principalmente agora, quando voltar, vão ser jogos sobre jogos. Então, embora possam fazer cinco substituições, segundo a FIFA, pelo menos momentaneamente. Mas a verdade é que vai desgastar os caras. E mais, a gente conversa com... O Fred está pedalando juntamente com o seu preparador físico particular. Ou seja, tudo bem. Tem tido aí um resguardo. Eu achava que ele não conseguiria chegar nem ao estado do Rio de Janeiro. Diz que já está lá. De qualquer maneira, você conversa com médicos, com o pessoal do esporte. Você sabe que o ciclismo é uma coisa que usa muito a panturrilha, a velha panturrilha e o pubis. Para um jogador de 36 anos, pode causar problema lá na frente. Tomara que não. E aquilo que a gente falou aqui outro dia, tudo bem. É mídia, é marketing, aquela coisa toda que a gente sabe. É merchandising. Mas é verdade. Poxa, a cada quilômetro que eu pedalar, eu vou dar tanto de cesta básica. Olha, faz a conta do que dá Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e bota lá o dinheiro para dar a cesta básica. Não precisava pedalar, mas tudo bem. Está fazendo a festa dele por estradas esburacadas, lamacentas. Já tem gente acompanhando. Ele não queria aglomeração, mas não vai ter jeito. Ele é o Fred, ele é o jogador do Fluminense, que não teve boa passagem no Atlético e no Cruzeiro. É verdade, nessas últimas. Mas que é um ídolo do Fluminense. Foi bicampeão brasileiro lá. Só que eu acho que com 36 anos de idade, não sei se ele vai dar conta do recado, não. Eu não sei se eu contrataria um jogador, até porque o preço não deve ser baixo. Não, também só vai ter dono de vestiário, né? Porque o Nenê é dono de vestiário, o Ganso é dono de vestiário, o Fred é dono de vestiário. Coitado do treinador. Mas tudo bem. É problema no Fluminense. Como é que eles vão fazer, ô Serói? É igual amigo meu. O vestiário é meu. É, mas é assim. E tem mais. O Rio de Janeiro, o grande assunto da semana, Jesus mandou anunciar ao povo que eu fico. Devia falar, fico por enquanto, né? Porque, na verdade, está mais do que na cara, Jorge e Jesus têm o Flamengo como o que tem para o momento. É a segunda opção. E, se possível, ele voltaria para a Europa. Mas parece que ele não tem tanto prestígio assim na Europa. Não fala inglês. Tem uma certa dificuldade de se expressar em outras línguas. Então, vai com o que tem para o momento. Ele continuou no Flamengo. Só acho que... E tem uma cláusula, não sei se você viu, Quartarolo. Que o Flamengo terá que liberá-lo para um gigante europeu. Seria bom ele explicar o que ele entende como gigante europeu, Quartarolo. É. E diz que ama o Flamengo de paixão, mas por um milhão e novecentos e poucos mil reais por mês, eu também vou falar para você. Fico apaixonado. Servo a todo mundo. Todo mundo. Agora, ele tem realmente mérito. Ele conseguiu boas vitórias. Conseguiu os títulos importantes. Fez o time jogar bonito. Perdeu só quatro jogos desde que está lá. Quer dizer, ele tem trabalho e está certo em se valorizar. Até aí, tudo bem. Se aparece alguém para pagar, então tem duas vertentes que eu analiso. Primeiro, que foi legal ele permanecer. Segundo. Eu também acho que foi legal. Eu só acho que não é legal ele já colocar no contrato que vai embora para um gigante, sem explicar que gigante é esse. Então, aí que está. Para os dirigentes do Flamengo, ficou muito bom também. Porque se você não der certo, se você não fizer uma boa campanha agora, a torcida não vai poder encher o saco. que vão falar, não, não, a gente fez o que vocês queriam. Olha o técnico. Você sabe que dirigente entrega a cabeça de bandeja. Olha aí, o técnico que vocês queriam está aí. Portanto, a nossa parte a gente fez. Ele quem não fez a dele é a coisa que vale. Outra coisa. O Flamengo. O Flamengo é um time moderno. O Flamengo é um time estruturado. O Flamengo agora introduziu no futebol o casamento aberto. Casou com o Jorge Jesus. Mas se o Jorge Jesus tiver uma proposta melhor, o interesse melhor de outro, ele pode ir. Quer dizer, o Real Madrid, o Jorge, você vem? O Jorge vai. O Barcelona. O Juventus. Quer dizer, agora o torcedor do Flamengo vai ter que torcer para o Flamengo ir bem, para o Jorge Jesus ir bem, e torcer também para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Atlético de Madrid, para o Liverpool, para o Manchester, para o Bayern, para o Juventus, não precisarem de treinador. Porque se pensarem no Jorge Jesus, olha, amor, eu amo muito você, gosto demais das praias do Rio de Janeiro, um milhão e novecentos já não dá mais, mas agora eu vou partir para outra. Está na cara que ele quer voltar para a Europa, e ele quer fazer o último grande contrato lá, para fechar sua carreira com chave de ouro. Até aí tudo bem. Se o Flamengo aceitou, problema do Flamengo. Não, aceitar o problema do Flamengo, tudo bem. O problema é que ele devia esclarecer que tipo de gigante ele sonha. Porque cá entre nós, ele não é o Mourinho. Ele não fala como Mourinho. Ele pode até sonhar ser o Mourinho, mas tem uma distância muito grande entre o sonho e a realidade. E uma coisa que a sua avó falava, e a minha também, chegar ao topo, até que é fácil se manter no topo, é que é o problema. E agora, ele fez um certo currículo, ele vai ter que manter o nível. vai ser meio difícil. É, ele tem que ganhar o que chegou no passado, né? Se não ganhar, já vamos começar a dizer. É, é complicado. Igual, igual quando o Parreira chegou no São Paulo para substituir o Tele Santana. Falei, olha, era muito difícil. Quando o time ganhava, a torcida gritava, Tele, Tele, quando perdia, fora a Parreira, fora a Parreira. A minha única solução era ganhar campeonato brasileiro, libertadores e mundial. E duas vezes ainda. Mundial e libertadores, quer dizer, para igualar. é muito difícil esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, o mundo continua rodando, as coisas vão acontecendo e boa sorte para o Jesus. Agora, já que falamos no Jesus, fala um pouquinho de Europa. Hoje, a Premier League divulgou as datas dos jogos. Vai ter jogo todo dia, viu, Quartalho? Pode ficar sossegado. É, na Espanha também já divulgaram as datas. O Campeonato Espanhol também vai retomar já na próxima semana. O único problema é que o Messi está contundido, então não sei para que é campeonato, mas tudo bem. Segue o barco. E na Itália, Quartarola até escrevi isso no blog, no nosso site, na Itália, o presidente da Federação Italiana de Jogo de Futebol, que é o Jogo Cáucio, resolveu o seguinte. Número um, ele está impressionado com a Hungria, com alguns países que existem torcida. Então vamos fazer o seguinte na Itália. Se possível, vamos colocar os torcedores em volta. Mas como? Não pode ter aglomeração. Vamos fazer um rodízio. Usa-se só a tribuna, com distanciamento, e um rodízio, tipo sorteio, que é para as pessoas terem oportunidade de assistir o time. E aí começou a discussão, até porque a Juventus de Turim achou ótima a ideia, e começou a grande discussão na Itália. Nem bem voltou o campeonato, já estão brigando. E para simplificar, porque você sabe que italiano é prevenido, você tem o mesmo sangue que eu na meia. Italiano é muito prevenido. Se acontecer uma catástrofe, ele também já tem uma solução. Se o campeonato parar, não vai ter mais jeito. Aí ele inventou uma fórmula matemática, que você pega os jogos em casa do time até aqui, faz-se a média, os jogos fora de casa do time até aqui, faz-se a média, aplica-se a média nos jogos que faltam e resolveu o campeonato. Que simples, Quartarolo. Tomara que nenhum louco no Brasil entenda essa fórmula, viu, Quartarolo? A gente já acha que viu tudo, né? Daí aparece um cara, que coisa, né? Para complicar ainda mais. Então acaba logo o campeonato, né? Mas olha... Meu Deus do céu. São fórmulas que vão aparecendo, tentando driblar o vírus, mas vai ser difícil. Enquanto não acabar, enquanto não tiver realmente todo mundo imunizado, enquanto não tiver vacina, não adianta querer brigar com ele. É, mas eles estão mais adiantados que nós, em termos de pandemia, porque lá começou antes, e há essa possibilidade realmente, de pelo menos encerrar o campeonato. Tomara que aconteça. Mas aquilo que você falou, em termos de Liga Europeia, de Champions também, vai ser jogo sobre jogo. Então vamos ter jogo todo dia, não sei como é que os times vão reagir, né? Lá em Portugal começou agora, nesse meio de semana, e ontem, por exemplo, a gente notou que os goleiros parecem que estão fora de ritmo. O que eles falharam é uma grandeza. E até se explica. O goleiro treina mais do que joga, né? Então ele é obrigado a estar num ritmo de treino, num ritmo muito forte. No jogo ele até trabalha menos. E aí teve muita pataquada lá, muita gente falhando, mas faz parte do jogo. Aliás, o time do... Foi o Porto ou foi o Benfica? Benfica. Que foi agredido na volta à concentração. É brincadeira. A própria torcida agredindo o time que empatou em 2x2 na volta ao futebol. Ou seja, o torcedor não foi oitado. Foi 0x0. É, e fez tocaia. Foi 0x0, é verdade. 2x2 foi o Porto, né? É isso. Foi o Sporting. Foi o Sporting. Mas aí, tudo bem. Eles ficaram praticando tiro ao alvo durante o período de pandemia e resolveram acertar o ônibus da delegação. Mas... Acertaram. Eu já vi isso em algum lugar no mundo, sabe? Já vi várias vezes isso acontecer em algum lugar do mundo. Agora, Quartarolo, estamos falando da Europa? Anota aí no seu propósito. Anota aí no seu propósito. Isso tudo porque vai vir aí, depois da pandemia, um mundo mais solidário. Ah, é verdade. Verdade. Aliás, Portugal deve ser o palco da final da Liga dos Campeões. A UEFA vai mudar de Istambul para Lisboa. Mas vamos em frente. Peguei uma lista aqui que eu liguei para o seu FIFA. E o seu FIFA falou assim, ó, não é só o Cruzeiro que está correndo risco, não. Anote aí. São Paulo não pagou o Tietchan até agora. Corinthians só pagou uma parcela do Bruno Mendes. Também está correndo risco de punição. Santos não pagou. Kleber Reis, Luan Pérez e Aguilar. Também está correndo risco de punição. E tem ainda o Coeva. Não é desse jeito. Não dá, Quartarolo. Essa tal de FIFA atrapalha tudo, caramba. Cadê o Fair Play? Agora o Santos está falando em vender o Lucas Veríssimo por 4 milhões e meio de euros. O que daria uma boa para tentar resolver essa situação. Aí o presidente Pérez fala que a outra situação será resolvida com uma possível venda do Soteudo, que poderia pegar um pouquinho mais de dinheiro. Ou seja, ele vai vender os dois principais jogadores já que o Santos é um jogador já veterano, não tem mais mercado na Europa, para tentar sanar essas dívidas imediatas. Porque outras ainda vão vencer. Então está muito complicado. Eu acho que o Gesualdo se arrependeu. Vamos ver. Opa! Não dá para ficar mais desse jeito. O Gesualdo não vai aguentar. Quartarolo, eu gosto muito do Leão Lobo. Ele é um bom profissional. Excelente. Você permite que o Momento Leão é um Lobo do programa? Permito. Fazer o quê, né? Ele vai ficar com inveja, mas pode falar, se eu for vocalizando. Porque é o seguinte, eu sei que não é culpa dele. Não é culpa dele, não tem nada a ver. Usar o nome do menino, apareceu o nome do Neymar na lista do auxílio emergencial de 600, mano. Está na cara que não foi ele. Ele está isento disso. Mas que ele é um assarado? É, hein, Quartarolo? Ah, mas isso aí são aquelas... Ele só aparece em pepino, Quartarolo. Não, a verdade é a seguinte, Seródi. Vamos ser justos, né? Já apareceu o dono lá da Havan também, que é um ultradireita, mas duvido que ele tenha pedido 600 reais de ajuda de custo. Apareceu o filho do William Bonner, que é outra sacanagem, que fizeram com o menino e com o grande apresentador da Globo. E agora apareceu o nome do Neymar. Deve ter aparecido o nome de outros artistas também. E nome de pessoas que não são celebridades e que devem estar recebendo o nome delas também. Ou seja, é uma grande sacanagem. Isso aí é crime, né? Não é nem fofoca, isso é crime. E que mostra também que o governo não está fazendo a triagem. Porque, poxa, tem que fazer uma triagem em cima disso. Algumas coisas podem passar. São milhões de contas. Mas a verdade é que demonstrou que no momento do mundo digital, passei agora há pouco na frente da Caixa Econômica aqui na Freguesia do Auto, tem uma fila enorme. No momento em que o mundo está digitalizado, no momento em que você entra no celular, que você consegue fazer transferência, ou em qualquer caixa eletrônica, você ter filas desse tamanho, ou você quer realmente matar as pessoas, ou você é totalmente incompetente. Esse que é o problema. Agora, quanto a essa situação... Eu achei que você ia falar de outra coisa. Ah, eu sei da outra coisa também. A mãe do Neymar... É, ela tem. Não tem. Só que ele tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo com o cara, tem que ser bem assessorado. Ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Porque ele entrou agora num negócio de joguinho aí, e fez, digamos assim, comparações zoológicas com o namorado da mãe dele. E aí já vazou. Já está todo mundo sabendo o que ele falou do moço. Não pode. Esse cara precisa ser bem assessorado. Um cara como esse não pode aparecer numa situação dessa, Cortarô. Eu sei, Seródi. Mas aí é problema dele. Vazou. É como o jogador... Está vazando muito coisa. Já vazou a moça. Uma hora vazou o moço. É, vaza tudo. Vaza, vaza, vaza. Porque não tem controle. E ele também não tem essa formação toda que ele acha que tem. Inclusive, ele está sendo cobrado por algumas pessoas porque até agora não se manifestou contra o racismo, que é a moda nesse momento no mundo por causa do George Floyd. É que ele está ocupado. Ele está ocupado. Ele não está sabendo aí. Não está sabendo. A gente não soube. Mas não é só ele, não. Um monte de gente também não se manifestou. E eu também não sei se tem obrigação de se manifestar. Cada um é cada um. Bom, bora. Acho que só tem que se manifestar o cara que tiver consciência para falar. Porque tem uns indivíduos aí, você não viu? Tem uma moça aí que diz que é influencer. Se ela influencia a minha filha, eu abrigo com a minha filha, cara. Não. Não, o quê? Vai influenciar com tanta baboseira? Meu Deus do céu, Quartarolo. Vamos deixar para a próxima e a gente vai falando muito mais coisa interessante, tá bom? Um abração. Tem que falar o nome de todo mundo aí, Quartarolo. Ah, o Roberto Luquete lá da UTV que nos dá uma baixa e uma assistência. Abre a grade para o Futebol em Rede. Venha para a Rede, você também. O nosso Sérgio Oliveira, nosso editor, produtor, comentarista, repórter, sem pasta. E o Frederico Batalho, que está sempre na batalha e tem entrevistas especiais que a gente vai fazendo e também colocando no ar. Um abraço, Serócio. Lembrando que o Lucas Neto agora está no nosso site, por isso visite o nosso site www.futebolemredetudojunto.com.br Você pode acompanhar o programa aqui no Facebook, na Altevi e também pode se inscrever e, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube que é youtube.com barra Futebol em Rede e tudo junto. Você vai lá, clica, tem um sininho também se quiser clicar, tudo que acontecer de novo você vai ser avisado. Está crescendo os números, viu, Quartarô? Um beijo para você e até a próxima, se Deus quiser. Outro, até mais. Termina aqui o Futebol em Rede. No site www.futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede. Futebol em Rede.